Juízes 1 Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo Quem dentre nós primeiro subirá os cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte e pelejemos contra os cananeus e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte, e Simeão partiu com ele, subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os perezeus, e feriram deles em Bezeque dez mil homens. Em Bezeque encontraram Adonim Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perezeus. Adonim Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adonim Bezeque, setenta reis, a quem haviam são cortados os polegares das mãos e dos pés. Adonim Bezeque, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus o pagou, e o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram a fila de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas Nunegeb e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebron, cujo nome outrora era Kiriath-Arba, e Judá feriu a Cezai, a Aiman e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era, antes, o nome de Debir Kiriath-Seber. Diz Caleb, a quem derrotar Kiriath-Seber, e a Tomar, darei minha filha a Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, irmão novo do que ele, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha a Aquisa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes periores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das Palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sol de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá, com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zephate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orna. Tomou ainda Judá a Gaza e a Askelon e a Ekron com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebron a Caleb, e este expulsou dali os três filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome de antes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram, Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a filha de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos Eteus, e edificou uma cidade. Ele chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manachés não expulsou os habitantes de Betseã, nem os de Tanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Mejido, todos com suas respectivas aldeias. Pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando porém Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de tudo. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Jezer. Antes continuaram com ele em Jezer, Zebulon não expulsou os habitantes de Kitron, nem os de Maló. Porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Aver não expulsou os habitantes de Akonem, os de Sidon e os de Alabe, os de Akizibi, os de Elba, os de Afeca e os de Reolbe. Porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Afitare não expulsou os habitantes de Betsemes, nem os de Bet-Amate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém os de Bet-Semes e Bet-Amate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Porém os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Salabim. Com toda a mão da casa de José, prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Juízes 2 Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse Do Egito vos fiz descer e vos trouxe a terra que eu, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo, não obedecesse a minha voz. O que é isto que fizeste? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão lá. Se sucedeu que, falando o anjo do Senhor, essas palavras a todos os filhos de Israel, derrotou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar a Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram. Por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor em Israel. Faleceu Josué, filho de Inú, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sebutaram no limite da sua herança, em Timinatieres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregar a seus pais, toda aquela geração e outra geração após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que eram mal, perguntando o Senhor, pois serviram aos balaínes. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos sepultadores, espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal. Como o Senhor lhes disseram e juraram, e estavam em grande aperto, suscitou o Senhor os juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram depressa, os desviaram, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porque, por quanto o Senhor se compadecia deles antes, os seus inimigos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-vos e adorando-os. Eles nada deixavam das suas obras, nem de obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse, Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que ordenaram aos seus pais, e não deu ouvidos a minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que, para por elas, por Israel, a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Juízes 3. São essas nações que o Senhor deixou para por elas prova a Israel, Isto é provar quantos em Israel não sabiam, e todas as guerras de Canaã. E isso, então, somente para que as gerações dos filhos de Israel, delas soubessem para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que antes não sabiam disso. Cinco príncipes dos filisteus e todos os camameus e os sidônios e eveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, irmão, até a entrada de Amate, estes ficaram para por eles o Senhor, por Israel, a prova. Para saber se dar em ouvidos aos mudamentos que haviam coordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos eteus e amorreus, e ferezeus e eveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos balaíms e aos postos de ídolo. Então, a índole do Senhor se ascendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cuzã, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cuzã e Zatain, oito anos. Clamaram ao Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhe assustou. Libertador que os libertou, Tiniel, filho de Kenas, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cuzã, Rizatain, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, a terra ficou em paz durante quarenta anos. O Tiniel, filho de Kenas, faleceu. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon, e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, dezoito anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou. Libertador, Eud, homem canhoto, filho de Gera, Benjamita, por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eud fez para si um punhal de dois gumes, do cumprimento de um couro de sigil, debaixo das suas vestes, do lado direito, levou o tributo. A Eglon, rei dos Moabitas, era Eglon, homem gordo, tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei, tenho uma palavra secreta a dizer-te, ao rei. O rei disse, cala-te. Então, todos os que ele assistiam, saíram de sua presença. Eud entrou numa sala de verão que o rei tinha para si só, onde estava assentado e disse, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então, Eud, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina e, porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eud, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram, sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar e, como não abria a porta da sala, tomaram a chave e abriria o seu senhor estendido morto em terra. Eud escapou, porquanto ele se demorava e, tendo passado pelas imagens de escritura, foi para se lidar. Tendo ele chegar, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse, segue-me, porque o senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele e tomaram os vossos do Jordão contra os moabitas e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feridos dos moabitas, uns dez mil homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Achim foi moado e subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz em oitenta anos. Depois dele, foi Sangar, filho de Anate, que feriu seiscentos homens, dos filisteus com uma aguilhada de bois e também ele libertou a Israel.